Entrei na Feira da Fruta, pra ver o que a Feira da Fruta tem Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Lego Batman de Videogame Eu estou aqui com esse personagem que eu fiz a caçadora Ai, morri, achei que eu ia conseguir subir nesse cana aqui, não consigo não? Consigo Olha lá, a caçadora, ela que é da Liga da Justiça, a caçadora E ela foi colocada aqui no mesmo esquema do Azrael, que você viu no outro vídeo Quer dizer, ela não é um personagem que você pode comprar Olha lá o Azrael ali Não é um personagem que você pode comprar ele, botar nos slots lá pra você escolher Mas ele te dá características exclusivas do personagem pra você montar Como por exemplo, esse cabelo aqui já tinha, eu acho que esse cabelo aqui nem é o melhor pra caçadora Vamos ver se tem outro melhor, pra gente ver Mas enfim, essa cara aqui dela, esse rosto Não tem outro personagem, não aparece em nenhum outro personagem do jogo Então ele foi colocado aqui justamente pra gente conseguir montar a caçadora Outra coisa também, outra característica é a roupa, né Essa roupa aqui, ó Tem a roupa do Azrael Que é exclusiva do Azrael E tem essa roupa aqui, que é da caçadora Foi feita pra caçadora Né, isso é muito legal É, e aí a gente pega as outras características A gente pode ver, procurar na internet aí o O personagem Da caçadora, né E a gente vai ver que ela tem essas características aqui Bom, a cara não tem muito a ver Porque ela devia ter um chifrinho Né, uma máscara mais legal, um chifrinho Mas eles fizeram o melhor que eles conseguiram ali com Com a Com a limitação do jogo, né Vamos ver só esse cabelo aqui Se tem outro cabelo melhor pra caçadora Até onde eu pude ver O cabelo oficial da caçadora Nesse jogo É aquele lá que eu coloquei Mas vamos ver Às vezes tem um mais Ah, esse aqui combina mais Se tivesse um roxo Tava bonito Porque a caçadora Ela é meio essa parada, né Meio Batgirl, assim Mas enfim Opa Esse cabelo aqui Se tivesse um preto, né O cabelo dela é preto Ela é bem morena Então É isso aqui mesmo Né Você monta esse personagem Não é uma invenção Ah, o Razooko tá inventando agora O personagem Montando o personagem Não é invenção Porque os personagens Que você Que você Tipo, você não vê Personagens com essa característica Durante o jogo Tá ligado Eu acho que eles botaram assim Pra você conseguir Fabricar o seu personagem Porque o jogo Não permitiu que você Colocasse mais slots Com mais personagens Naquela época, né Em 2008 Era meio limitado Que nem hoje Que a gente tem Mais de 150 personagens Aí em jogos Em jogos do Lego Marvel E Hobbit E tal Certo? Então aí Você já tem a receita Lembrando que eu tô Em 100% do jogo já Se não tiver alguma Característica Aberta Vai liberando coisa Pegando refém E Etc Que Novas características Aqui pra você fazer Personagens Exclusivos Vão aparecer Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Já desvendando Desvendando uma lenda Do Lego Batman Porque tem cara Que fala Não, pra pegar Azrael tem que fazer Isso, tem que fazer Aquilo Pra pegar a caçadora Tem que zerar Não sei o que De cabeça pra baixo E Chamar a loira Do banheiro Três vezes Não É só vir aqui Né Uma vez que você tenha Concretizado aí Os objetivos Vai liberando Devagarzinho É Essas características aí De personagens Exclusivos Pra você fazer Azrael E caçadora Nos próximos vídeos Eu vou mostrar Tem mais personagens Que a gente pode criar Nesse esquema aí Então fica ligado No Deus do Atari E Não deixando de agradecer Aí Os meus queridos Escritos Vocês são demais Vocês são demais Fique ligado aí Que se você comentou Aí Você é o cara mais engajado Vai estar na lista Dos engajadão E eu vou mandar um salve Pra você aí Nos próximos vídeos Valeu rapaziada Até mais Tchau 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 Tchau